Numa manhã de sábado, Joãozinho foi para o jardim na sua casa. É bem esperto e gosta de fazer novos amiguinhos. Porém, mesmo tendo muitos amiguinhos, ele sempre era tomado por uma grande tristeza. A tristeza dele era tão grande, tão grande, que ele ficava assim por horas. De repente, surge diante dele um lindo e cheiroso frutinho que diz... Olá, Tadô. Por que você está aí assim, tão triste? Eu sou um frutinho muito especial e estou aqui para ajudar você. Ah, eu quero te apresentar um amigo. Oi? Eu sou alegria. Eu sou alegria. Eu sou alegria. Eu existo que moram aqui. Vocês me são me velhos? Sim! Eu estou com uma mulher no meu nome. Se quiser, eu posso morar no seu coração. Mentira! É ruim que você não conhece a minha vida, não conhece a minha família, ontem mesmo teve uma confusão com aquela mulher na minha casa. Papai e mamãe vivem, nunca se entendem. Eu trouxe bem que você precisa de mim, porque eu põe tudo, se tiver mal, que eu lhe dará alegria, que esse futuro dará certo. Ei, mas eu também quero me apresentar. Sou a Paz, se eu não quiser me arrebatar, eu não consigo me levantar. Vim com essas vezes, me montou que o meu chute que me fica por aí, não é verdade? Ah, eu trouxe muito comigo, eu trouxe muito de vocês, mas eu gosto também. Eu sou a longa ilimidade. Amor, você não vai me fazer um vídeo? Sei, você é a longa ilimidade. Longa o quê? Que nome difícil você tem. Eu sou a longa ilimidade, também conhecida como paciente. Estou sempre, estou sempre presente no coração daqueles que sabem esperar. Eu esperar tudo, vivem, nem na plana cantina. Sabe o quê? Eu sou a longa ilimidade. Eu sou a longa ilimidade. Criar o domínio próprio. Eu sei. Nocidão, domínio próprio, para quem você serve? Para acabar o coraçãozinho nervoso com o seu e ajudar a outra a controlar a sua vontade. Ah, mas uma coisa que eu não gosto é ter paciência. É só ir falar em ter paciência, eu já fico nervosa. Não, filho, você precisa ter paciência. Como assim? Você já gostou de alguma coisa que eu não gostaria de ter feito? Sim. Como eu admiti, a bebeci e minha mãe, ela foi tão chateada com o meu irmão, mas tão chateada. Pois é, se eu tivesse, gente, você não gostaria de ter paciência e eu receberia sua mãe. É, eu digo, em 2013, eu não faço nada certo mesmo. Mas, sim, você se lembra daquele dia que você e sua mãe arrecadaram alimento de roupa para dar para os pobres? Então, ah, me lembro, sim, isso que é todo mundo bom. Pois é, nesse dia você estava com seu coração cheio de amor. E eu e a minha irmã, Tênia, a bondade, estávamos com você. E Deus lá no céu viu tudo e muito sagrado. E eu e a minha irmã, Tênia, o que é bom que Deus te confesse. E eu nunca me conheço, eu falo com você. Eu brinco, faço muitas coisas erradas. Deus não vai me acertar assim. Vai sim. Ele é cruel. E se você não me confia, me acha que está? E diz sempre que eu. Eu sou a verdade. E se a gente tiver com você, não será mais quem era. Você terá com a sua mãe, a minha mãe. A minha mãe, 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 a minha mãe. A minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. E a gente acabou de falar, ah, como isso é possível, ah, mas só agora depois vocês deram conta Ela chegou, apresentou os seus amigos, mas não disse quem era ela Eu, eu sou o amor, e nesta noite, eu e meus irmãos amigos estamos aqui para ajudar você E você tem que ser um filho Eu quero, o que eu posso fazer? Você só precisa aceitar o Senhor Jesus e contar para morarem sem coração E nós lemos juntos, ainda que você não consiga nos ver com seus olhos Venha ser até que nós estaremos ali através do Espírito Santo E você quer, Joãozinho? Eu quero, então aceite Jesus Cristo e aceite o que você quer, então, velho A partir daí, a partir daquele dia, a vida de Joãozinho foi transformada Seu comportamento mudou, a tristeza foi embora Por causa dele, os seus pais aceitaram o Senhor Jesus E ele passou a ser muito feliz O mesmo pode acontecer com você também Basta aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador E desejar ardentemente o seu Espírito É só você que ele É só você que ele O Espírito é o amor Aleluia A paz Toda a dignidade Toda a dignidade Não se torna Minha vida Todas essas coisas Não valer O fruto do Espírito É o amor O fruto do Espírito É o amor O fruto do Espírito É o amor Aleluia Toda a dignidade Toda a dignidade Toda a dignidade Toda a dignidade Não se torna Minha vida O fruto do Espírito É o amor O fruto do Espírito O fruto do Espírito É o amor O fruto do Espírito É o amor Aleluia Maria Amém O fruto do Espírito É o amor O fruto do Espírito é o amor O fruto do Espírito é o amor E a vida é o amor Aleluia, calma louco de novo, né? Entendido?